Atores, uma regula de atores Estas tracões, uma premissa Estou com uma regressão Estou com uma regula de atores Estou com uma regressão Estou com uma regressão E o que se recebe o seu bom apreciado Esse, o Sérgio Sponti Vai! Quando eu não tinha nada, ela só me falava Sou muito rara, tu não queres falar Eu sonhava tantas vezes em seu trabalho Com linda tão dourado E tudo é seu coração, o sabor do seu amor Vizia a vestir, no pai este menino Cargasse a bateria, no tambor Eu falava, o chão profático das na área Hoje ela é secretária É só o tamanho cheio, cheio dos fracos e tal Agora se eu não tinha nada, eu não tinha nada Subiu nas montanhas, o sabor do seu amor E tudo agora? Tá na minha, tá na minha Já sentado um pouco e alvo em tua mão Tá na minha, tá na minha Tudo agora, suspiro no palão Tá na minha, tá na minha Já sentado um pouco e alvo em tua mão Tá na minha, tá na minha Já sentado um pouco e alvo em tua mão Tá na minha, tá na minha Tá na minha, tá na minha Do skin e alvo em tua mão Não falava, o amor Aí vai eu Stella Rider Chegou sempre os braços pra lá pão E agora se Deus vai me desligou Subiu a porta e a canção mudou E agora, pra maninha, pra bandinha Já se dá do lado e abre o coração Pra vizinha, pra maninha Muito agora, sou um filho, sou um filho do pai E agora, pra maninha, pra bandinha Já se dá do corpo e abre o coração Pra maninha, pra maninha Muito agora, sou um filho do pai E agora, pra maninha, pra maninha Já se dá do corpo e abre o coração Pra maninha, pra maninha Muito agora, sou um filho do pai Eu não sou o pai Olá! 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 Tenho a ouvir muito bem! Não, deixam-me só dizer, deixa-me enviar uma imagem muito grande para a Comissão de Festas de Real, onde eu estive ontem, em Castelo de Baiba e Real foram fantásticos. Mais um grande concerto que fizemos juntos e tenho sido muitos, muitos e quase todos os dias felizmente este mês. Além de mostrar-lhe ali também, o nosso Senhor dos Remédios Fus Arcadia. E deixe-me só tirar aqui a calmazinha. Dia 4 de Setembro, Licha, Felgueiras. Dia 5, Amoreira da Gândara, em Anadia. Dia 6, Torreira, Mortosa. Dia 8, Porto de Vagos, Aveiro. Vou estar a fazer também uma turnê a partir do dia 22 de Setembro, na Austrália. Ah! Senhor! Eu quero mandar um grande beijinho que eu sei que somos vistos muito na Austrália. E acho que é dia 17, eu estou também no Cabo Verde na Ilha do Sal, onde nós também somos muito vistos. E eu acho que as nossas canções, muitas vezes eu não tinha ideia da expressão onde chegavam as minhas canções e tenho que ficar eternamente grato a todos aqueles que têm feito do meu trabalho que é um lugar global daquilo que eu vejo as minhas músicas a passar um bocadinho de todo o lugar, de todo o sítiozinho cantinho onde existem portugueses no mundo. Muito obrigado a todos também por fazerem parte da nossa história. Eu quero agradecer muito, 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 muito a toda esta montra linda que está aqui. Continua a apoiar muito a música de tu mesmo. Obrigada pelo vosso sítio. Obrigada pelo vosso sítio. Obrigada, meu querido. Obrigada pelo vosso sítio. Vou ser um sítio. Tema da novela. Mais salgado. Vai saltar também pelo tema da novela do Mexic. Deixa-me dizer que mandar um grande abraço para os meus compositores e com quem eu costumo trabalhar e já estou a trabalhar para o meu novo disco o Ricardo Lundum. Estamos neste momento já em base de composição do próximo álbum e vai ser um pouco desgastante no meio da terminaia dos concertos que têm estado a acontecer e que vão continuar a acontecer, mas nós estamos a escrever e não quero desapontar ninguém, porque tem feito crescer muito o meu trabalho. Muito grato a todos, um fundo do coração. Gratidão, muito bem. Ora seja, estou até já, dá para as coisas para os meus orzinhos. Eu tenho família aqui, não estou? Eu vou pegar uma festa. Claro, claro, dá-me se nota. Agora vamos passar ali a aula, lá na Amália, que é o tempo.